O povo até que coloca, quem tem consciência ainda coloca, apesar de não ser o certo, o que o certo mesmo seria, como eu estava falando, levar diretamente para a reciclagem, porque aí até mesmo está empregando gente, tanto a gente está desempregado hoje em dia, que poderia estar trabalhando lá, não está por causa disso mesmo, por causa de falta de oportunidade, por causa dos próprios cidadãos, aí é para quem aqui não joga lixo, mas quem conscientiza disso. O povo tem que usar a gente, o que é que é que é que é que é que é isso, que é que é que é isso. O que a gente está querendo fazer mesmo na realidade é esse aqui ó, tá vendo? Prontar, fazer a limpeza e fazer a plantação dos frutos aqui, serve até para a gente mesmo, o próprio lazer da gente. Tchau. Isso aqui quando chove a sujeira da cidade desce tudo para cá, ou seja, para poluir.